Nessa sexta-feira, dia 26 de julho, 26 de julho, sexta-feira, uma excelentidade pra todos que estão ligados aí com a gente na programação da Rádio Novo Metrô. Manda um grande abraço pra vocês e principalmente pra garantir o leitinho das crianças pra Espaço Z, uma agência com vários sotaques. Também com a 051 personalizados, tudo o que você procura em brindes como copos, canecas, camisetas e muito mais. E com o Distrito Arena Complexo Esportivo, em Caixoeirinha, com quadras de futebol, society de areia, localizado na Avenida das Indústrias, número 50. Mandando um grande beijo pra todo mundo que tá ligado, lembrando que você pode mandar mensagem pra nós através do WhatsApp 51980-228-228, 51980-228-228. Antes de qualquer coisa, eu lembro que eu tava num evento da Rádio Novo Metrô chamado Boteco da Nova Metrô. E meu, do nada, cara, fazia uma vida. Eu já tinha chamado minha mãe de santo, já tinha colocado o nome dele com sete cruzinhas, larguei mel e ele não vinha, não vinha e eu achei ele perdido, cara. E ele falou que tava seguindo uma carreira de compositor, com um projeto próprio. E é um cara que eu acho que não tem, né, quem no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, não ama esse cara por tudo que ele representa. Parceiraço nosso da Rádio Novo Metrô. E aquele dia eu falei pra ele, falei, mano, mete o pé, vem lá na rádio lá, vamos falar um pouquinho da tua história, vamos falar mal da vida alheia, aquela coisa toda. E hoje ele veio aí, né, cara? Xande, junto conosco na programação, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, primeiramente, boa tarde pra todo mundo, todos os ouvintes. Tô muito feliz de estar aqui hoje, agradecer o convite do Júnior Belo, Zé Carlos, meu parceiro de longa data. E é, tô aí nessa loucurada aí, né, com a resenha do Xande, com esse projeto novo, uma nova identidade. E a galera que sabe da minha loucura, acompanha, eu sou compositor, né, pra quem não sabe. E não sabia disso. Tem, tem bastante música gravada. Tem até música que foi lançada aqui também, acho que da rapaziada da Área 51. O nome da música é 12 Horas de Prazer, composição minha de Alex Rocha, Ramos Zubica, Bica Vinícius. E é isso aí, tamo aí nessa batalha aí, que não é fácil, né? Xande, tu sabe, tu acredita em ET? Vá, vários. Mano, tem gente que é abduzida por ET, você tá ligado? Que ainda mais em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Brasil. Então tem gente que não conhece a resenha do Xande, não sabe quem é o Xande. E eu queria que antes de mais nada, pra gente abrir a nossa resenha, que tu começasse já tocando pra nós, pode ser? Vou cantar essa música aqui, Lovezinho, uma canção que eu fiz aí, diretamente do ZT mesmo. Muito louco. O nome dessa música é Lovezinho, assim ó. Vambora. Preta, vamos conversar, vai ser melhor assim. É que ontem tava tudo bem, e hoje que é o fim. Eu nunca imaginei nós dois, ficar distante assim. Calma, deixa eu me explicar, pra gente se entender. É que você não me sai da cabeça, quando o assunto é terminado. Dá uma dor no peito, chega a faltar o ar. O meu coração acelera 200 por hora, me dá mais uma chance, vamos ser felizes. Fazendo Lovezinho, nossa química é perfeita, chega até faltar o ar. Fazendo Lovezinho, problema é que a gente não tem hora pra acabar. Fazendo Lovezinho, nossa química é perfeita, chega até faltar o ar. Fazendo Lovezinho, problema é que a gente não tem hora pra acabar. É que você não me sai da cabeça, quando o assunto é terminar. Dá uma dor no peito, chega a faltar o ar. O meu coração acelera 200 por hora, me dá mais uma chance, vamos ser felizes. Fazendo Lovezinho, nossa química é perfeita, chega até faltar o ar. Fazendo Lovezinho, problema é que a gente não tem hora pra acabar. Fazendo Lovezinho, nossa química é perfeita, chega até faltar o ar. Fazendo Lovezinho, problema é que a gente não tem hora pra acabar. Preta, vamos conversar. Lovezinho, Lovezinho. E aí, cara, Xande no estúdio da Rádio Nova Metrô. Quanto tempo, quanta honra te receber aqui. Coisa boa, né, irmão? Coisa boa, coisa boa. Quanto tempo, quanto tempo. Antes de a gente passar aqui, antes de a gente começar aqui a falar sobre a tua história, queria mandar um grande abraço aí pro pessoal que tá ligado aqui com a gente na programação, mais por ti do que por mim, né? Obviamente. Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Ortiz, cara. Cantor Ortiz, tá aqui ligado aqui. Parceiro, meu parceiro esse cara aí. Tá aí ligado com a gente na programação, tem a Simone, com sobrenome cheio de consoante aqui também, te mandando abraço aqui. Boa. Fazendo Lovezinho. Música já tá na boca da galera já, né? Tá, tá, tá. Pelo visto aqui. E essa música é interessante que a gente não gravou ela ainda, né? A gente não gravou ela ainda, a gente vai gravar. É só tu querer. Tô esperando o Bica gravar, né, Bica? Já tem um pessoal que grava ali, né? Tem um pessoal que dá Rádio Nova Metrô. É só tu te permitir agora. Mas o Bica tem que avisar ali um ano antes dele, né? Cheio de problema, né? Tá ruim de pegar, né? Tá. Tá ruim, tá ruim. Artista bom, né? Completo, né? Amo demais esse cara. Esse cara é tudo na minha vida aí. Xande, começando aqui, cara, pro pessoal que não conhece, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua trajetória aqui do samba gaúcho, tu como um representante dessa nossa grande bandeira que a gente tem. Eu confesso pra ti que eu te conheço de 2016 pra cá, mas a tua história não começou desde 2016. Eu queria que tu trouxesse um pouco dessa tua história antes da gente falar do Lovezinho e propriamente do teu projeto. Cara, eu sou... Pra quem não conhece, eu já faço parte desse segmento já faz 20 anos, né? 20 anos. Faz 20 anos que eu tô nessa praia aí já. E só tenho cara de novinho, né? Dizem que eu sou velho, né? Mas é velho porque eu sou resmungão mesmo, né? Mas não é velho, é experiência, né? Então a gente... Hoje eu trago pra essa galera nova que tá junto comigo um pouco da minha bagagem, né? Do sofrimento, que não é fácil. Não é mais a gente que vive aqui nessa terra aqui, que é tudo difícil pra nós aqui. Mas como a gente é muito unido aqui, o povo é unido, a gente vai juntando as pecinhas e vai indo devagarzinho, construindo. Eu tocava no grupo Intui Samba, muito tempo atrás. Intui Samba. Júnior Bela já lançou também rádio na música Nossa, na rádio, naquela época lá também. E depois eu fiquei 8 anos no grupo Pagode A, né? Pagode A, que foi o Pagode A que te projetou, de fato. Foi o que me botou nas cabeças aí, onde eu consegui tocar em muitos lugares que eu não imaginava tocar. Agradecer o Evandro, né? Foi o cara que foi lá e... Vamos, vamos, vamos embora. Me botou aquela injeção, fez eu acreditar de novo, né? Tava desacreditado, realmente. E graças a esse cara, fiquei 8 anos lá, fiz vários amigos lá, tenho uns amigos até hoje. O Bica também fez parte dessa trajetória lá. O Bica também? Eu não lembro do Bica, cara. Tive a oportunidade dentro do Pagode A de tocar lá com o Chão de Monteiro, né? Por último agora, pra mim. Foi o Pagode A uma escola, né? Isso, então a gente... Lá também teve bastante música de trabalho minha lá, né? A gente botou que a gente conseguiu emplacar alguma coisa lá. Mentira! Tem, depois a gente vai botar algumas aí, né, Bica? Tem aí que a gente lembra aí, a galera pede também, às vezes... Ah, canta aquela, aquela do Pagode A, às vezes a gente nem lembra. Caramba, velho. A gente não bota pra rua. E agora, dentro desse projeto da resenha, agora eu botei... O cara um dia chegou e falou pra mim, cara, tem que pegar dentro do teu projeto e fazer uma música pra ti aí, botar tuas músicas pra rua e cantar. E é isso que eu tô fazendo, tô aproveitando esse meu projeto pra... Pra estar escalando exatamente essa área da composição, mostrando um pouco do meu trabalho também, dentro desse meu próprio projeto aí que eu fiz, da resenha do Xande. Que demais, cara! É 14 horas e 19 minutos, estamos aqui com o Xande. Como é que eu vou estar artisticamente, que a gente te chama de Xande? Eu vou te chamar sempre de Xande, né, cara? Sim, sim. Como é que tá artisticamente o Xande? É, só seguir lá no Instagram, ali, arroba Xande Bittencourt. Ah, vai ter que... Ah, tem um Bittencourt que tu... Bittencourt, é. Todo mundo conhece o Bittencourt, Xande Bittencourt. Isso é original, né? Não, pra mim... Não aceita o cópia por aí, né? Eu vou chamar sempre de Xande, né, cara? Eu vou chamar sempre de Xande. Pode chamar, bebê. Mas aí, mandar um grande abraço pessoal e eu tô trazendo aqui, então. Trouxemos aqui, depois de muito custo, o Xande Bittencourt aqui pro estúdio da Rádio Nova Metrô. Esse cara que é representante do Pagode Gaúcho, contando um pouco, intuição, eu nem imaginava, obviamente. Fiquei 10 anos lá. Caramba, velho. É, exato. E o Pagode A. E depois dessa passagem, eu queria que tu trouxesse pra mim, Xande. Eu sou extremamente curioso, tá, mano? E eu sempre tenho um discurso meio que pronto, por mais que eu odeia discurso, porque eu sempre falo que a gente que resolve trabalhar no segmento do samba e do Pagode no Rio Grande do Sul, a gente tem que ser muito doente, tá ligado? Doente de rasgar dinheiro, cara, de fato. Porque, meu, é tudo difícil, é um estado falido. E quando eu falo falido, eu não tô trazendo nem pro lado de política, mas é uma realidade, que enfrentou uma questão de pandemia, uma questão de agora de enchente, e a gente sabe a realidade que é. Então, a gente que trabalha na área do entretenimento, do samba e do Pagode, seja vocês que estão desse lado do microfone ou nós, a gente tem que ser muito doente. E tu pegou o auge, obviamente, eu acho que dá pra dizer isso, né? Com muita humildade, pegou o auge, o Pagode A, o Evandro, aquela coisa toda, todos que passaram por lá, que era uma, mano, era uma febre, saca? E eram outros tempos, na questão de pubs, né? De casas noturnas e tudo mais. E, cara, pra que voltar? O que que te motivou a voltar, assim, de fato? Foi pra te botar as tuas composições em dia? O que que te motivou? Porque a gente sabe que é mais fácil hoje em dia a gente ou fazer uma resenha, faz uma seleçãozinha do Xande, cada um leva quatro, bota ali uma moeda no bolso, tá tudo certo. E pra que meter a cara na rua? O que que te motivou? Cara, o que me motiva mais hoje em dia é, tá no meu DNA, né? Tá no meu DNA da música, é um negócio que, quer saber, eu tô já faz 20 anos nessa praia agora, o que que eu vou fazer da minha vida? Já tô aqui, mergulhei nisso, não posso parar, não posso parar. Pelo que me parece, esse lado da composição aí é um negócio que às vezes eu já me desanima, assim, desanima, é desanimador. Ah, que desanima demais, cara. E do nada, quando eu ver, vem o ET, que nem tu fala, né? Te ilumina, assim, cara, tem que seguir esse projeto aí, tem que fazer, tem que acreditar. E depois que a gente fez essa música, essa lovezinha aí, que eu consegui, dentro do meu próprio projeto, fazer, incomodar a galera a cantar uma música sem ser gravada. E hoje em dia a gente tá nos shows, a galera pede a nossa música. Não, eu lembro do lovezinha que tu cantando pra nós lá no projeto. Te lembra? Claro. É um negócio muito, muito louco, assim, sabe? Pô, por que que eu vou parar? É isso aí que me alimenta hoje em dia, é claro que a gente também vai pelo fato financeiro também, porque a gente precisa botar o papá dentro de casa, a gente tem que pagar as continhas, botar a galera pra trabalhar também, que é importante, né? Essa galera que compra essa bandeira com a gente. E aquela, essa última formação que a gente teve no Pagode A ali, a gente fez um trabalho maravilhoso. Bica tá de prova aí, foi um trabalho assim, tipo... A gente vai explodir agora, sabe aquele negócio, vou explodir. Quando vê, não deu certo, cada um se seguiu a sua vida, e a gente é amigo até hoje, todo mundo pergunta se a gente brigou, ninguém brigou, ninguém, todo mundo saiu de boa, e é isso, e é aquele negócio, e daí um dia eu peguei na minha casa e eu, quer saber mesmo, vou fazer um projeto meu, eu tenho uns contatos. Isso foi quando? Isso aí foi de 2022 pra cá, agora. Pós-pandemia. Isso, pós-pandemia. Eu fiquei um tempo parado, depois que eu saí do Pagode A, eu fiquei um tempo um parado, só tocando como músico de apoio também, que a gente toca também, a gente faz alguns sons aí, né? E pegando um ganchinho, porque eu sempre gosto de fazer um trabalho de empatia, de me colocar no lugar, sabe? E tem uma outra parada no Rio Grande do Sul, por mais que tu fale que a gente é unido, a gente não é unido. O pessoal gosta mais de uma treta, gosta de saber que tem isso, do que propriamente, né? Compreender que a vida é cíclica. Sim. Que são ciclos, né? Eu já estive aqui na rádio, saí da rádio, voltei de novo, voltei de novo, e a vida é cíclica dentro dessa questão. E me colocando no teu lugar nessa questão, cara, de tipo, porra, explodindo, sabe? Tocando praticamente o pagode, já tocou em toda parte do Rio Grande do Sul. Teve alguma parte do Rio Grande do Sul que o pagode já não tocou? Cara, tocamos em bastante lugar legal, interior, tocamos fora do interior também, em Santa Catarina, tudo, pegamos tudo isso aí. Que loucura, velho. Pegamos tudo isso aí. É, épocas boas, né? Na época do rally, né? Na época do rally. Rally do parceiro, tá em gramada agora aquele aí. Parceiro, grande parceiro, amo demais também. Muito, muito, muito. Tem música na programação com ele aqui também. Tem, tem, acho que é a... Ela tá que tá. Essa aí a gente gravou também no Pagode A, depois ele regravou. Essa música é dele, né? É dele. Autoria é dele e do Lucas Queto, sei lá, né? Que é do Pagode A5 agora. O Pagode A agora virou Pagode A5, né? E vai tá com a gente semana que vem. É. Eu tô tendo que resgatar vocês, né, cara? E eles têm uma composição minha agora, no último EP deles também. Mas quantas composições tem? Tá, aí deixa eu só vir nessa linha do tempo. Eles têm lá o fim da relação, né, Bico? Não, mano, mas não. O cara tá querendo atacar minha labirintite, tá? E aí tava ali, né? Explodiu ali com o Pagode A. A questão que a gente sabe que a vida é cíclica. Demos um tempo. E aí que tu começou a composição. Já tinha composições antes? Eu já tenho. Eu tenho já. Faz mais de 10 anos que eu faço músicos. Quantas composições tu tem? Cara, deve ter umas 300 músicos. Deve ter. Caramba, mano. Né, Bica? Deve ter isso aí, né? Uma vez que eu não sei pro Bico, o Bico ficou tonto lá. Caramba, mano. Porque o cara que arranja minhas músicas, tem maioria das minhas músicas, ele que faz, né? Os arranjos aí. É meu parceiro também, de várias canetas também. E eu tô falando, a gente tá falando, tá falando, né, Bica, né, Bica, né, Bica, mas deixa eu mostrar aqui, quem é que veio contigo que tá o pessoal aparecendo agora aqui nessa câmera aqui, quem é que tu trouxe hoje aí? Hoje tá aqui comigo aqui o Léo, por quem não conhece o Léo, ele é a minha contratação do Champions League, né? Quem não conhece ele, ele é o integrante do Clube Loucaceto São. Mentira que tu foi lá e mexeu na gaveta dos guris. Ele, não, tava lá, tava disponível no mercado, né? Ah, tava ali. Eu fui lá, fiz a proposta, né? O Léo também que começou, faz pouco tempo na música também, esse menino, né? Não, não. Fala um pouco aí, Léo, fala, Léo. Fala, Léo. Começou pouco tempo, como eu não... Que loucura, né? 2008. Se liga, né? Passamos pelo mais e mais, passamos pelo pagode A também. Que loucura. Que demais, velho. Que legal, cara, que legal. E quem que vem mais contigo aí? E lá no pontão é o meu parceiro também, Esse cara que também bolou a resenha do Chante comigo no início, né? Marquinhos, Marcos Lago, esse cara que eu amo demais, toca muito. Ele não tá muito comigo agora porque ele trabalha pra caramba, mas quando ele pode, ele tá sempre comprando essa bandeira comigo, essa loucura aí, né? Foi a primeira tropa loucurada. Vamos embora, vamos lá, meteu energia em mim, eu não queria mais, vamos lá, confio, confio em ti, eu confio, vamos embora. Sabe, a gente tem aqueles amigos assim que abraçam a gente quando tá lá embaixo? Esse é esse cara, eu posso falar desse cara aí, com maior carinho, maior admissão. O Vinícius, esse cara que eu amo demais também, o Ica, esse cara tá sempre comprando as minhas loucuras aí também. Quando ele pode me ajudar, ele me ajuda, quando não pode, ajuda igual, tá sempre ajudando. Tô com o meu produtor aí também, né, júnior, mais conhecido como Tô na Casa. Esse cara aí é um fenômeno da produção também, tá trabalhando comigo e tá, comprou essa bandeira aí, tem até de camisetinha aí, né? Isso aí, profissionalismo, né, como ele fala pra mim, ô Xande, profissionalismo. É isso aí, coisa boa. É uma bagunça que eu falo, é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, né? Uma bagunça que a gente fez pra família, pra amigos, pra brincar, pra se divertir. Foi um negócio que eu plantei hoje e eu tô muito feliz assim, tô muito feliz mesmo. Xande, voltando nessa linha do tempo, tá? E aí passou a pandemia, os caras foram lá, te injetaram, te meteram no Tadala e aí tu veio pra rua, nego, velho. Mas uma coisa, que eu vou te perguntar antes de tu falar da resenha do Xande. Meu, uma coisa a gente tá na resenha, não tem que, meu, juro por Deus, eu não gosto muito da noite de Porto Alegre devido às vaidades e egos, tá? Mas eu tenho os meus, ou eu amo ou eu odeio, eu sou acima. Mas eu tenho um carinho muito grande por ti. E tipo, meu, eu me ponho muito no lugar dos músicos e uma coisa é o cara tá de resenha, tá? Tá na resenha, sou músico, né? Toco meu pandeiro, pego meu papazinho, depois da finaleira e meto o pé. Cara, e como é que foi pra ti assumir um projeto teu, cara? Como é que foi essa parada pra ti, velho? Cara, eu sempre fui um cara muito bom em logística de banda, né? Tanto no Pagode A, lá a gente tinha uma organização disso aí. Tinha o cara que cuidava do Instagram, tinha o cara que cuidava do repertório, cuidava da logística, de ligar pros músicos, ir atrás de contratantes. E eu trabalhei também muito tempo na Nova Era, né? Produções. Caramba, sério? Trabalhei na Nova Era com o falecido Paulinho, com o Barbosa, que é o meu mentor. Caramba, velho! O Barbosa Júnior é o meu mentor, ele que me ensinou tudo. Caramba, cara! Trabalhei muito tempo com o circo, então... Não, então tá tudo certo. Tive professores excelentes, eu sabia que eu não ia arrepiar nessa área, eu sabia que eu ia saber vender o meu peixe, entendeu? Eu sabia disso aí. Caramba, cara, que demais! De ter a minha porta aberta, exatamente, de eu ser essa minha essência, minha de humildade, de ser carinhoso com todo mundo. Eu nunca fechei minhas portas com ninguém, e graças a Deus a galera hoje, contratantes, que tocavam, que a gente tocava no Pagode A, e aí, chega, como é que tá o teu projeto, tá legal? Eu chegar lá e mostrar a mesma carisma, a mesma coisa que era eu, e os caras compraram a ideia, e hoje, graças a Deus, graças a Deus mesmo, a galera, a renda tá boa, assim, sabe? A gente tá trabalhando bastante, e se defendendo, né? É isso. Que demais! Estamos aqui com o Xande, pra mim, o meu Xande, pra você, Xande Bittencourt, aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô. Hoje não é nem dia da gente falar do projeto, é de enaltecer sempre, né? Eu sempre costumo dizer a Rádio Nova Metrô, que foi fundada no dia 15 de fevereiro de 2016, com a falta, né, das rádios FM pra tocar Pagode, e o Júnior foi muito visionário em pensar sempre, em primeira mão, nos artistas nossos gaúchos. Hoje, então, é um dia de enaltecer, né, os nossos músicos, os nossos artistas, esses caras que eu chamo de doutores da alma do Rio Grande do Sul, e o Xande, não deixa de ser um deles aí, uma peça fundamental aqui no Pagode do Rio Grande do Sul. Xande, podemos ir com mais uma? Vou cantar uma música que a gente fez lá no Pagode A, lá, o nome dessa música aqui é Pensa. Rafa Baccellos, que não tá aqui hoje, faz parte da resenha também, que é o meu praço direito, toca recorde na banda. Gosta muito dessa música aqui, ele me incomoda. Xande tem que cantar essa música aí, eu realmente gosto muito dela. O nome dela é Pensa, assim, ó. Pensa Depois de tanto tempo juntos e você não lembra Fizemos planos juntos para o nosso casamento Faz tanto tempo que a gente não se fala mais Pagode Vambora Você lembra Dos bons momentos que passamos juntos aos domingos Que eu e você ficava juntinhos na nossa cama Comendo brigadeiro, olhando filme agarradinho Faz tanto tempo que eu não ganho um beijo seu Sinto sua falta, amor Do beijo que a gente nunca mais provou Opa Aí Me diga Se ainda me ama Me diga Se aceita agora conversar Me diga Se sente minha falta, amor Me diga Se ainda existe tempo pra gente tentar Mais uma vez Opa Pensa Coisa linda, coisa linda Daí Essa música foi gravada pelo Xande Monteiro, né? A Xande Monteiro gravou ela E caneta tua também Minha também Caramba, pensa O profissão pode procurar aí Depois nas plataformas digitais Esse rico acervo aí do grupo Pagode A Onde tem músicas do Xande que eu nem sabia Obviamente quem sabe disso tudo Deve ser o Júnior Depois vou até perguntar pra ele ali Pra saber o que mais que a gente vai encontrar desse homem, né? Mandar um abraço aqui também pra nossa amiga Dani Jardim Falando aqui, ó Infelizmente o Pagode do Sul Não é tão valorizado Mas Não dá pra desistir Alegria das noites de Porto Alegre É a verdade É sobre isso, né? E a gente sempre vai estar enaltecendo Enaltecendo demais aqui Os nossos artistas do Rio Grande do Sul E por falar nisso Mandar um abraço aqui pro pessoal também Do Samba do Arvoredo Que tá ligado aí com a gente Na programação da Rádio Nova Metrô Ligadinhas aqui com a gente Enquanto nós estamos aqui conversando Hoje a gente vai ter quatro entrevistas Uma na sequência da outra Aqui pra você que gosta de Samba, gosta de tudo Aqui do Rio Grande do Sul E Xande Voltando então pra sua nossa história 14 horas e 33 minutos Botou o projeto pra rua A partir de 2022 E como é que foi pra ti Essa volta pro mercado Dentro de uma nova realidade Que aí eu volto ali Que foi pós-pandemia Antes da pandemia existia muitas casas Não tanto quanto Na época que eu saí Que eu tenho 42 Obviamente que já tem Tinha um mínimo de casas Não tem a quantidade, né? Exata Era bem menos Mas quem pensou fora da caixa Depois na época de pandemia Com a redução da capacidade Onde que viraram os louds Hoje a gente tem diversos pubs Que tem no máximo Uma capacidade de 200, 300 pessoas Acho que em casa Acho que deve ser mais ou menos isso A estimativa E como é que foi pra ti Essa parada do retorno E essa questão dos contratantes E tudo mais, cara Como é que foi? Cara, esse projeto aí Foi legal esse gancho que tu pegou aí Eu achei que o mercado Ele mudou demais Então a gente tá naquele mercado De adaptação hoje em dia O que eu falo de adaptação? Na antiga a gente tinha Bastante casa noturna pra tocar Maluco, cara Era muita Eu fico triste pra um lado Por exemplo Hoje em dia Naquela época em casa noturna A gente podia levar uma banda completa, né? E aí eu sou daquela época Que eu chegava na noite E era três bandas na noite Três bandas na noite Cara, era lindo de ver Três bandas completas na noite E todo mundo respeitando o seu horário Hoje em dia tu não tem mais isso O que que acontece? Exatamente é os louds É adaptação Hoje em dia tu chega ali Oito horas, monta Faz dois bloquinhos ali A mesma banda Faz dois bloquinhos ali Meia noite acabou Cadão pra sua casa E não tem pra onde ir Então casa noturna Hoje em Porto Alegre Tá muito difícil hoje em dia Tem poucas casas noturnas em Porto Alegre E assim Então você se perde um pouco Da essência Mas A gente sente falta Daquele negócio Sabe aquele show completo Assim, sabe? Por isso que a gente teve Que se adaptar com esse projeto Que é reduzido Que a gente fala Que é um projeto reduzido, né? E o que que seria um projeto reduzido? Um projeto reduzido É um som mais ambiente Aí o cara da batéria Que era meu ali Faixa de barra Vai ter que ficar em casa Ou o cara vai ter que se adaptar Tocar um tantão Tocar um recorde Ou alguma coisa Pra vir ganhar um dinheiro Porque é complicado, né? E aí em dia a gente optar De tocar com seis bonecos Às vezes com quatro Às vezes até três Eu tenho um projeto Dentro da própria resenha Caramba Com três Ah, fiquei louco contigo Eu tenho a resenha acústica, né? Que a gente chama resenha acústica Que a gente toca na hype ali Na cidade baixa Boa Que é três bonecos Que é violão Violão, rebolo E pandeiro Sai legal, sai legal Claro que sai Sai legal Quem sabe se defender Se defende com o que tem, né? Aí a gente se defende assim Leva o nome igual E a gente vai vivendo assim Vai sobrevivendo assim Mas eu fico triste Pela galera que tem Trabalho assim, grande assim Sabe aquele trabalho grande Investiu Essa galera aí É sofrida aqui, né? É sofrida É, meu É muito sofrida Pegando só o ganchinho também Nessa parada Que comigo é resenha, né? Eu tava aqui semana passada Com o pessoal do grupo Gana, cara Que isso aqui é uma parada De swing, tá ligado? E obviamente Que a gente sabe A gente falando fora Dos bastidores aqui É difícil pro Obviamente que eu tento Me colocar no lado Tanto do artista Quanto das casas noturnas É difícil tu conseguir Colocar hoje em dia Em cima do palco Doze bonecos Não tem como Doze bonecos No mínimo No mínimo E é uma parada Que eu vejo muito assim Sabe com vocês Porque obviamente A gente regula de idade Eu acho que a gente é jovem Há mais tempo juntos E nós tivemos um tempo Muito Muito foda, cara Em Porto Alegre Assim, sabe? Porque, meu Era Para aqui Era carinhoso Era carinhoso Estútiga Estútiga Aqui na Zen Eu falava para a galera Da nova geração Que toca às vezes comigo E tem uma galera Que toca comigo Da nova geração Aqui na Zen Os caras não acreditam Mas aqui a gente fazia Tudo aqui na Zen Ó, a gente começava o gancho Evolução Cervejaria Zen Cervejaria Zen Depois Estútiga Logo na frente Manara Manara Na direita ali O Kawai Mais lá para cima Lá tinha o Kord Mais lá tinha Tinha muita casa, cara Era muito Juro, uma vez Eu fiz quatro noites ali Caramba Eu comecei ali Parei na estúdio Com o Zico Seis horas da manhã Queria fazer aquelas loucuradas dele Que era café da manhã Te lembra? Eu lembro Café da manhã com o Zico Doze horas Tipo de lembra? Sei Bah, era muito louco o negócio Inacreditável Que saudade desse tempo É, cara E hoje em dia não tem O que que tu acha Que falta assim Para isso retornar, cara Mas eu acho que é mais A questão política Porque não tem tanto Acho que estender, cara Porque eu vejo A questão do pagode Agora numa resenha Eu vejo o pagode Do Rio Grande do Sul, cara Ele ainda Por mais que O menos é mais Trouxe de volta o pagode Para, sabe Para frente Porra, depois veio Ludmilla Agora veio Glória Group Então a gente está de novo Num lugar que não era Para a gente ter saído Mas em contrapartida Cara, a gente No estado do Rio Grande do Sul Mano Assim como a gente vê Diversos Eu não tenho nada Contra os bailinhos, sabe Bailinho Musical J.M Isso, aquilo outro Banda de sertanejo Mas eu não vejo, cara Mais Casas Noturnas Que segurem esse nosso B.O. E pelo menos no mínimo Até as 4 horas da manhã E tu acaba não tendo um giro Sabe De banda Porque aí os caras se seguram Que é a famosa bolha Que eu falo Mano, vou levar a resenha do Xande Que eu sei que vai me trazer um público Ele vai encher minha casa Vou trazer mais o David Natel E está tudo certo E não tem o giro E aí é uma parada que vai ter até as duas E como é que tu vê essa parada, cara? Cara, isso aí Como músico, como artista Tu acha que tem uma... Isso aí foi da época da... Vamos pegar aquele gancho da boate Que teve lá do Kiss, né? Boate Kiss Deu daquela época lá Aí a fiscalização pegou, né? Exato Fechou muita casa Por isso Os próprios Contratantes não terem dinheiro Para fazer a estrutura Que eles queriam Então fechou muita casa Cara, pudemos contar Umas 10 casas aí, né? E hoje casa noturna Deve ter umas 3, eu acho Em Porto Alegre, eu acho Para tocar E vai até as 3 e meia No máximo Não tem mais casa Que vai até as 4, 4 e 5 Tem alguma casa ou não? Eu acho que a trupe Vai até as 3 Eu acho que o... Para amanhecer Que os negros bebeu Até as passagens de... Não existe mais, né? Então é triste Para o segmento Para o segmento é ruim E hoje tu vê até Pelo giro de banda hoje Não tem mais banda Não tem giro de banda, mano É sempre as mesmas bandas Porque não tem mais banda Tem mais banda Ah, mas ô meu Contar as bandas aqui em Porto Alegre Que tu deve ter aqui umas 10 O que que está funcionando? É a resenha É a pagode do fulano É a pagode do ciclano É a pagode não sei o que É o que está funcionando É, cara Não, eu até vejo assim Banda surgindo, cara Mas o que eu não vejo E isso não chega para ti também É porque tu não consegue Obviamente que a rádio Não tem Um poder de uma FM Para poder falar Mano, olha isso aqui Tudo aqui é de Porto Alegre Saca? E tipo E pelo fato também Dessas casas noturnas Não darem a oportunidade E tipo Não estou aqui julgando Obviamente Mas a gente sabe Que tem uma bolha Que tem contratante Que te adora Que não vai me dar oportunidade Não, mano Vou trazer a resenha Do Xande Que o Xande traz Mas só que E aí tu não consegue Que aí meio que O que eu percebo Assim é que fica Meio que O pessoal escondido Na real é o seguinte Vou meter o pé E vou ficar só Nas minhas resenhas Particular Por isso que a gente Acaba não vendo E é absurdo Mas vamos falar Sobre o Xande Sobre a resenha do Xande Que é melhor Agora são 14 horas E 40 minutos E aí Xande Tu veio pra rua Conseguiu já semanal Já botou pra fora Já com semanal Como é que foi Essa parada aí? Quando a gente começou O projeto A gente já tinha Um semanal Que era na Elo Bar Vibes Aqui na Eu gosto demais Eu vou confessar Tu vai ali direto A gente toca dia 10 Lá agora Mano, tem um hambúrguer Lá que é delicioso É verdade Mano, abraço pro Gu Pro Guiga A rapaziada de lá Da Elo Que sempre abriram a porta Que legal Com a mais loucurada A gente Graças a Deus A gente é sempre bem vindo lá Quando a gente toca no sábado Lá é Pá, tem resenha hoje É casa lotada Não é, Marquinhos? É É sempre cheio Marquinhos gosta lá Da caipira de morango Morango ou limão, bebê? Ah, moranguinho Ah, morango Viu? Tá disponível Pois é Só tu queres Cara, deu esse cara lá Os caras abriram Essa caminhada pra gente Eles que foram os primeiros Assim, ó Foram os primeiros Ah, que legal, cara Xande, vambora Tamo com o Tiago Que legal O Bacelos também Abriu também bastante portas lá O Cupim O Wilton lá A gente toca direto Nesses casos aí Bacelos Quintal Dona Irena E o Semanal Meu, Quintal Dona Irena Meu, é um lugar que Meu, juro por Deus, cara Eu queria ser um anão E ficar lá escondidinho Cara, que vibe, mano É uma outra magia Que vibe, cara O pagode A5 vai dar um ódio Visual lá agora, eu acho Não sabia Eu vou ficar sabendo agora Semana que vem Eu acho que é Não sei se eles vão fazer lá Teve o negócio da enchente aí Que não, não, não Sim, deu um problema Mas eu acho que eles vão gravar lá Mas logo em seguida Agora, mês passado Agora Deixa eu falar de Semanal Foi muito engraçado Quando a gente fez a resenha do Xande Quando eu fiz a resenha do Xande Eu fiz um projeto Pra brincar Pra se divertir Pra eu me descontrair Pra eu não me estressar Foi o que eu fiz E o palestrinho Pra não passar raiva E pra passar no contrato É que tem que ser louco Que nem eu E os caras que estão comigo Hoje em dia São muito mais loucos que eu Pra estar junto comigo Porque eu sou louco mesmo Falo um bolo Faço brincadeira no papo Errei, errei, azar Não tem o que fazer Mas aí a gente Traga aquela bagunça organizada E nesse meio tempo aí A gente conseguiu Com isso Fazer um público Sabe? Que legal, cara A galera acompanha muita gente Tanto que depois a gente ficou Tocando um mês na Truque Que demais, cara A gente pegou um Semanal Toda sexta-feira Na Truque Que demais, velho Um projeto de resenha Tenho noção do que é isso Todo mundo falando Ah, que loucura Não, os caras compraram a ideia Porque exatamente as casas Um dia elas procuram bandas Que vão trabalhar junto com a casa Vão andar junto com a casa Então trabalha com nós E deu muito certo E a gente toda sexta-feira Eu não tava lá Fazendo uma bagunça Uma loucurada Casa cheia E é isso A gente sempre planta isso aí Graças a Deus A gente tem esse segmento De dar as casas Onde a gente chama nós Porque a gente tem esse Esse é a galera Que acompanha a gente É uma parada que eu chamo, velho Do lado nosso Da comunicação E é o que eu sempre falo Quando eu estava Como produtor da rádio Novo Metrô Com os artistas da rádio Quando vêm fora do estado É uma parada que tu tem, mano É uma parada chamada Não é nem tanto Ah, que o Xande é resenha Ou que o Xande Não, cara É conexão Sim, sim, sim Meu, se tu conecta Eu acho que essa é a chave Eu acho que esse é o segredo Eu acho que hoje em dia Dos artistas, né, cara A conexão com o público É que dentro lá do Pagode A Já estão falando Sei de oito anos atrás Quando eu entrei no Pagode A Eu entrei exatamente Pra fazer a função De aquele músico promoter, sabe Sim Então o Pagode A Sempre foi uma banda promoter Sempre foi A vida toda Foi uma banda promoter Então eu já tenho isso aí Já dentro de mim Então quando eu fiz O meu projeto Ia ser fácil Essa praia pra mim De convidar a galera De pedir pra postar Pra pedir divulgar Ai, vou estar na rádio hoje Vamos divulgar Vamos divulgar Vamos encher o saco Incomodar E é isso aí Que funcionou E é isso aí Que o Contrastante gosta Por isso e graças a Deus Eu tenho trabalho Que demais, cara Por isso mesmo Que demais E o produto Eu tô falando contigo aqui Mas como eu sou criado Fui criado por mulher Eu não fui criado por homem Então a minha visão Ela é periférica É demais Eu vi que o produtor Pegou e fez aqui assim O que mais Que ele falou Ah, pra te ficar mais perto do microfone Profissionalismo Tá entendendo Não, eu vi ele sinalizando pra ti Sabe quanto é que eu tenho cachê hoje É beneficente Vai ganhar no máximo um copinho Aqui da metrô Xande Tem pra ele também Qual que o produtor mais gosta Que não pode faltar na resenha do Xande Que ele mexe os quadris Ali tem aquele movimento pélvico dele Em cima do palco Junto contigo Qual que ele gosta Aqui, vamos lá Me apaixonei Pelo uma mina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do teu ex Ela é do tipo Que acabar uma família Basta tocar nela de uma vez E aí Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega Me apaixonei Pelo uma mina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do teu ex Ela é do tipo Que acabar uma família Basta tocar nela de uma vez E a galera de casa vai cantar E aí Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega Oba Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela que te pega Me apaixonei Oba Essa aí ele sobe no palco Sobe no palco Dança junto Ele faz quadradinho Ele faz quadradinho de cambalhota Ah, fiquei louco com ele agora Sério, cara Quadradinho de cambalhota é lançamento Sério, fiquei louco com ele Olha, eu Deixei de falar Eu vi uma menina fazendo um quadradinho E cambalhota mesmo Não, não Quadradinho de cambalhota E não vou aceitar Que louco Tô aí com o Xande Bittencourt, cara Trazendo um pouco da história Mano, a gente tinha que fazer Era quase que um semanal Pra gente poder colocar tudo em dia, cara As fofocas Tudo que tem, que não tem O que ficou pra trás O quanto que tu abandonou Depois a gente vai ter que fazer uma resenha Só nós de discutir em relação Por que tu abandonou a Rádio Nova Metrô Mas isso aí é um outro caso aí Sabe que o primeiro programa da Rádio Nova Metrô Ao vivo foi com o Palo Adiá Lá no Batata No Batata? Foi Pode perguntar pro Júnior Xande Monteiro com cabelo vermelho? Não era o Xande Monteiro na época Era o Rale Era o Rale Foi a primeira versão que a gente fez Não, eu tava junto Eu tava junto em todos os projetos Mas eu lembro de uma do Xande com cabelo vermelho, mano Lá Eu não lembro Também tinha Mas foi uma das primeiras que a gente fez Foi uma das primeiras Foi um teste Será se foi um teste? Caramba Existe, até hoje Existe esse programa aí ao vivo no YouTube Não, tem, tem Tem no YouTube Procura Mano, tem até música de vocês aqui Nos CDs aqui Nas coletâneas aqui da Rádio Essa do Pagode A Nesse CD também tem canção minha Tem, tem Tem mesmo? Tem canção minha também Caramba, cara Esse primeiro EP deles lá tem E aí, como é que tá sua função de compositora? Cara, graças a Deus agora Tá indo, tu tá jogando O pessoal tá comprando A semana o Big eu tomou uma coisinha Com uma música minha aí, né Ganhou um dinheirinho, né Ah, ganhou, né Ah, entrou uma música aí Entrou? Vai ter um lançamento Como é o nome do menino? Não sabe? Vai gravar essa música aí O nome da música é Na Minha Memória Caramba Vai gravar, vai gravar Uma composição nossa aí Como é que é o Epronelo? Na Minha Memória Ainda está gravado o dia que eu te conheci Você é sempre tão linda Como a flor do meu jardim Só quero ficar contigo Mas você agora Achando que a solução É desistir do amor Quem sabe então Deixamos tudo isso pra depois Só quero ficar contigo Na Minha Memória Na Minha Memória Não é essa música aí Caramba, cara Linda, cara Bonita, né Bonita mesmo essa música aí É Paulo Severo, né E Ibica Nos arranjos aí Essa música a gente fez na pandemia Essa música aí Pandemia Tem bastante tempo essa música Mas tem uma capivarinha Que foi musa Musa inspiradora Dessa música aí, cara Que essa música Ela é... Cara, todas as músicas Que eu faço aí É... Tem um manchinho, né Tem Tem um corpinho, né Tem, sempre tem, né Tem um corpinho Os caras ficam se enrolando Falando que não Mas sempre tem, né Sempre tem uma... Mas enfim Isso aí a gente deixa Uma outra resenha Pra mais 18 Xande mais 18 A gente faz no outro dia Demora, demora Mano, nessa questão agora Eu vou vir meio que Júnior Belo agora pra ti Porque eu sempre falo isso, né Eu costumo dizer Meu, hoje em dia O músico tem... Se bem que tu já é completo, né Xande Mas o cara tem que se preocupar Com o repertório Tem que se preocupar E chamar os guris Daqui a pouco Um dos guris tá lá Com o David na tela Daqui a pouco não tá E aí tu tem que cuidar da logística Ficar bonito Aí o cara tem que cuidar De tirar foto Aí, meu, tem redes Enfim, é uma zorra A vida de você, sabe Que eu não tenho essa... Eu tenho preguiça disso Mas vindo pra essa parada O que que é o próximo passo do Xande? Porque o Xande já fez uma parada Obviamente que não chegou De paraquedas No estado do Rio Grande do Sul Por isso que hoje em dia Tu tem o teu semanal Por isso que tu corre bastante Mas eu queria saber de ti Qual o próximo passo do Xande? Vai vir um audiovisual? Já tem esse audiovisual? O que que tá vindo? O que que vai vir pela frente agora aí? Cara Pra 2024? Quando eu plantei esse projeto Eu, que nem eu falei Eu plantei ele pra Me brincar Pra eu me divertir Pra eu não me estressar Só que com o tempo O negócio foi pegando Um... Sabe? Um... Começou a crescer de uma maneira Que hoje Eu quero realmente Quero plantar Quero gravar Primeiro lugar Eu quero gravar a Lovezinho A gente vai tá gravando, né? Vamos tá gravando Vai, mas é uma primeira Vai sentir E não é nenhum negócio Que é o... Pode falar que loucura Não é nem... Tipo, ah, não tocar assim não Tem que gravar Tem que meter a cara Já tá aí Mete a cara E eu quero saber Ah, a música é boa, mano Vamos gravar então Vamos gravar Vamos ver o que vai dar Mas já dentro do projeto Eu já divulgo ela Já dentro do projeto Sem gravar Então depois que gravar Já tá aí Tá na rua, entendeu? E audiovisual é um negócio Que é o nosso sonho, né, Léo? E vai ter muita música legal Da resenha lá Com composição minha Vai ter... Não tem só a minha, né? Tem o Alex Rocha também Dentro das minhas músicas Com o Otis também Eu tenho algumas músicas também Opa Então vai ter... Vai ter, vai ter, vai ter Tem pra todo mundo Só que até temos que ir atrás, né? Patrocínio, dos gindos Das gindas, né? Temos que ter os gindos e as gindas, né? Sempre, né, mano? Ajudar, né? Mandar um grande abraço Para o pessoal Que está aqui ligado com a gente Que o Diogo Diogo Clark Mandei uma letra Para o Xande terminar Há duas horas atrás Ele é brabo Olha, viu, ó Ah, o Digo, o Digo O Digo, o Digo, cara É do Samba Clã É o Digo do Samba Clã? É, ele mesmo Tá aí É o Primo, né? A gente ama ele de Primo, né? É Ele é malandro Tem aqui, deixa eu ver quem mais Que está ligado aqui com a gente Na programação da Rádio Jovem Metro A Simone falando Área 51 também Está com música gravada Desse cara Olha aí, ó, viu? É, é verdade 12 horas Como é que é o refrão de essa música aí? O que ele não sabe, cara? O que esse guri não sabe, né? Ele que gravou essa música aí Então para de dizer que não me ama Diz que aceita eu voltar pra você Sabe que pegamos fogo aqui na cama A noite toda, 12 horas de prazer Então para de dizer que não me ama Diz que aceita eu voltar pra você Sabe que pegamos fogo aqui na cama A noite toda, 12 horas de prazer Essa é minha também, essa é boa Essa é minha do Alex Rocha Caramba E aí, o Bica é ministro Ah, o Bica meteu uma vírgula Qual parte? É cool Ele meteu uma vírgula ali, né? Não lembro Não, deixa eu botar aqui um ponto final aqui, tá, Deus? Bota o meu nome aí É, é cool Sabe quando eles fazem música lá comigo lá em casa, né? Hã? Eu chego com as ideias, é trilo louco assim Quando eu ver, faço, tá, tá tudo pronto Quando eles botam só um, tipo, tá, bota o Oi Quando eu ver, tá aí, meu, eu tô fora As palavras, as palavras, as palavras, as chaves Ah, mas eu quero assinar Vou te levar no sítio As palavras, as chaves Te levar lá no sítio, lá, com os pitbull lá Fica mais bela Ai, cara, é demais, cara Estamos aqui com o Xande Bittencourt, cara Uma resenha pura aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô E, Xande, tá com essa música do Lovezinho Já tem coreografia E aí eu volto novamente pra tua rede social Qual é a fórmula de trabalho, a forma de trabalho do Xande? É só o Instagram ou tu tá também lá no TikTok Lá já com isso, com aquilo outro Já tá também no Brasil Onde é que a gente encontra o Xande e todo o trabalho do Xande Bittencourt? Cara, hoje em dia a gente trabalha com mais o Instagram, né? Que é a roba resenha do Xande Com o Y no final Com um D só? Com um D, isso Com o Y no final Se quiser acompanhar nossas redes, segue no Instagram lá Vai ser sempre bem-vindo, né? E a gente divulga muito o nosso trabalho lá TikTok ainda não tem, né? Mas eu tenho dançarina aí, né? Não, eu tenho dançarina, eu pensei que já tivesse um TikTok E é bem fácil, a lovezinha é quando eu falo assim Eu chego no show e falo Ó, é bem fácil É só fazer o coraçãozinho fazendo o lovezinha Daí a galera, é muito legal que a galera faz o coraçãozinho Aí parece que é todo mundo fazendo Aí os caras, mas tá estourada a música Não, você tá fazendo só o coraçãozinho Nem sabe a música, mas tá fazendo o coraçãozinho E daí, não, é lovezinha, entendeu? Não, Xande Mas é que a gente tem uma... A gente volta atrás, cara Eu volto a entrevista que eu fiz aqui com o Grupo Gana Volto pra uma parada que eu sempre troco uma ideia com o Júnior Fora nos bastidores Que eu sempre vou falar pra ti, cara Eu não sou músico, saca? Eu sou formado na comunicação e tá tudo certo Mas eu fui muito consumidor de samba e pagode, cara Eu queria ser anão na minha época Porque eu não queria ficar no meio da multidão E eu ficava sempre tomando um gelinho Vendo o show de vocês E cara, e tu traz isso contigo Eu acho que é uma essência tua, sabe? É um DNA Porque, tipo, nós voltando ali no início da entrevista Quando a gente tinha aquela cacetada de casa Vocês provavelmente podiam não se dar Com as outras bandas E eu não quero... E não venho ao caso Mas, meu Um cantava a música do outro E mesmo assim, tá Ah, não vou cantar Meu, mas sempre tinha música autoral, mano Não tem problema E eu não tenho nada com quem toca cover Mas era uma essência nossa aqui do Rio Grande do Sul De tipo, porra, mano Era música de trabalho E vinha o cover Martelava de novo a música de trabalho Cover E terminava com a música de trabalho, saca? É, isso aí É, pai Isso aí que tu falou agora É... Não tem mais mesmo Hoje em dia tu vai na noite Às vezes escuta Olha, escuta cinquenta vezes a mesma música É incrível que pareça Mas é que é o que dá o giro de... Nada contra Nada contra Gosto das músicas que toco Mas, pô Já tá no trelo Tá fazendo teu trabalho, né? Tem um trabalho Tem uma equipe Tem uma logística Grava tua música, cara Vale a galera Incomoda Incomoda Eu acho que... Não fala por mim, mas... Eu acho que o... Que tá aí o laboratório Tá aí a receita da parada É tu mostrar teu trabalho Mostrar tua verdade O que que tu vai ser? Tu tem que mostrar tua verdade Mostrar tua identidade Identidade Isso aqui, aqui dentro da resenha Os caras perguntam hoje em dia Meu, qual é que é o projeto louco Que tem em Porto Alegre aí? Ó meu, chama lá Ó a resenha lá Que negócio é loucurado, né? Eu chego no show Bota com você, mas quem tá feliz Quem é que tá de aniversário na casa? Então... Caralho É um negócio que é meu, entendeu? E é muito legal É muito legal mesmo A gente tá aí uma brincadeira do aniversário também Que a gente, hoje em dia A gente chama a galera no palco Sabe aquele cara que... Sabe aquele cara... É conexão, mano Sabe aquele cara que sonha... Tá ligado Sonha que você cantou Mas ele não canta nada Canta só... Eu dou essa oportunidade Pro cara dentro do meu show Que legal, cara Eu faço um projeto do banquinho Pega o seu banquinho e saia de mãozinha Mentira que tu faz isso, cara E faço brincadeira Tipo... Vai ganhar uma gaipira de morango se cantar E o cara vai lá e canta E brinca, se diverte O cara é muito legal E através disso aí Cara, que eu já fechei de aniversário Só por causa disso aí E tipo, tu vai contra a parada de ego E de artista, tá ligado? É uma banda meio stand-up O meu projeto é uma banda meio stand-up Porque a gente tem muita interatividade com a galera Então isso aí É a minha maior identidade É muito legal Meu, e é necessário Sabe, cara Que eu vejo que o pessoal Hoje em dia, meu A gente, por mais que a gente tenha uma vida corrida Que tu tenha Eu vou dizer por mim, mano Eu sempre vou usar eu como exemplo Pô, eu trabalho há 22 anos num hospital Trabalho aqui na rádio Sabe? É família É meu neto É negavé que incomoda Mano, quando eu quero sair pra rua Eu quero sair pra rua pra desopilar, tá ligado? É isso aí E assim como tem os caras que querem desopilar, mano Tem muita gente que é introspectiva Que teve um dia de bosta, tá ligado? E que quer receber um carinho Só que hoje em dia E falta essa conexão Sabe? De tipo, chegar num samba Aí chega num samba Eu digo muito por mim Eu não saio pra uma noite de Porto Alegre, tá? Por meus motivos Mas eu gosto de ir num samba Mano, eu não gosto nem de se conhecer Eu não quero nem que me vejam Eu só quero tomar meu gelinho E curtir um som Sim Mas aí de vez em quando o cara chega Vai tomar um gelinho Meu, a mesma O repertório Ou tipo, não tem Tu não vê a conexão Não, canta aí aquela música do Doce Encontro Aí os negros vão naquele embalo ali Vão no embalo do Doce Encontro Vão no embalo do Menos e Amado Nada contra Mas só que pra quem é do meio, mano Que tu quer dizer Porra, mano Eu não vou estar olhando pras capivarinhas também, né? Eu quero, eu sei pra curtir E essa parada que tu traz é fundamental Eu tenho um negócio do aniversário Que é muito legal Que a galera brinca É a galera onde mais rei aqui, ó Quando eu faço do aniversário, né? Vem, vem sentando Vem, vem, vem Pediu pra parar, parou Aí eu pergunto, né? Pô, feliz aniversário, tudo bem? Solteiro ou casado, bebê? Aí ela vai pra lá, né? Casado Casado, bem casado Ele tá aí Aí o cara chega pra bom O cara chega pra bom Não, mas pera aí Você quer falar da minha mulher? Qual é teu nome? Junior O Junior é um cara bem legal Pelo que não pode ver mulher E aí eu quebro o cara Quebro o cara E o cara depois O cara chega e Bah, meu, que loucura Não, é isso aí, meu Então não vou brincar aqui Quebrou, mano Solteiro ou casado Casado, bem casado Tá aí, tá aí Aí o cara fica escondendo Não chama ele aí Como é o nome dele? Que demais Vinícius é um cara bem legal Pelo que não pode ver Entendeu? Então é um negócio Que eu quebro o gelo É um negócio que a gente faz direto E é muito legal Muito divertido Muito divertido Caramba, cara Caramba, já quero Já quero ir Já quero ir Já quero ir Né, Marquinhos? Querem copiar os gurias aí É, mas desde que deu Desde que deu os louros, né, cara? Cara, que bom Copias, tá funcionando Desde que deu os louros, cara Tá, mas me diz uma coisa, Xande Agora, 14 horas e 58 minutos Eu quero curtir teu samba Tua resenha Onde é que tu vai estar Esse final de semana? Já tem? Já agenda? Cara, esse final de semana Agora a gente tá Só privado É o melhor Esse final de semana Tô no aniversário privado Privadinho Mas semana que vem A gente vai estar na Like A Like aqui Tem uma Tem uma seguidora tua aqui Que tava falando Que a Like vai ter a 5 Inclusive Que eu tava vendo aqui Ah, os gurias vão estar lá A semana que vem, né A resenha vai estar dia 3 Na Like Junto com o Maurício do Vibração A gente vai estar de um lugar Eita A gente vai ter dobradinha Vai, quando eu me junto com esse cara Meu amor de Deus Eu odeio o Maurício do Vibração Eu odeio Tira, eu amo demais esse cara Esse cara, pra mim Ele é demais Eu tenho o maior respeito por ele E na outra semana A gente tá também no Elo Ferro Velho Ferro Velho Quatro distritos, nego velho Isso, no Vasco Distrito também Tamo Tamo em tudo causado Tem hype também Tem um monte Tem bastante coisa em agosto Só procurar nas redes sociais Ali que vai achar Só acompanhar ali Arroba a resenha do Xande Ah, e aí em agosto Mesmo o cachorro louco Tem que sobrou Por isso que tá com a gente Na lotada em agosto Cabelo, né Tudo certinho, né Entendeu Xande Os caras perguntaram No meu cabelo Qual é o descabelo aí, meu Me deixa, cara Não é cruela Deixa eu falar Deixa eu falar Queria mandar um abraço Pra galera da 4A também Quem corta meu cabelo Cuida de mim lá Alô, Lipe Meu barbeiro Alô, Dodô Rapaziada da 4A Barbearia lá São meus parceiros São meus produtores Estão sempre me apoiando Não, eu falei O cabelo é o seguinte Metade preto é o juventude Metade branco, né Experiência, né Tá entendendo? Entendeu? Que legal, cara O cara é muito resenha Xande Meu, a gente vai sair daqui Com música Eu tenho pavor de ter Terminar a resenha Tenho pavor Mas, cara Eu nunca desejo Você aqui já tá sabendo Já que ele vem aqui Na rádio Meu, eu nunca desejo sucesso Pra ninguém que senta Aqui na minha volta Seja Seja Marquinhos Satan Que eu zirei minha vida Quando ele veio aqui Seja Seja propriamente tu Porque, meu Acho que sucesso, cara Eu sempre falo isso Falo isso pros meus filhos Inclusive em casa, mano Sucesso A gente ser sucesso Hoje em dia Tá todo mundo atrás Desse hype Do sucesso Do sucesso Mano, sucesso a gente já é Por viver Trazer uma parada do samba Do pagode No Rio Grande do Sul Que é um estado fudido Tá ligado? Meu, sucesso é tu conseguir Meter o pé na rua E não ter Meu, cabeça erguida Saca? Não dever nada pra ninguém No máximo Uma pensão alimentícia Ali Ou, né Tem uma dívida ali Com o Zé Pilintra Ou coisa do gênero Mas sair de cabeça erguida Meu, isso A gente ser sucesso Sucesso é eu falar o teu nome Falar que eu vou entrevistar o Xande E vir um cara Falar, meu Me inspiro no Xande Porque o Xande é foda Meu, isso é sucesso Então eu não posso te desejar Uma coisa que tu já é Que nós já somos Que a gente já faz Mas eu vou te desejar Do fundo do meu coração, meu irmão Assim, de verdade Pelo carinho Que a Rádio Nova Metrô Tem por ti Prosperidade E saúde, cara Porque, mano Tu é uma pessoa Muito um ser iluminado Eu precisava Aquele dia que tu viu Eu não sei se tu te lembra Meu, eu precisava te abraçar E te dar um beijo Aquele dia que eu tava Com tanta saudade Eu acho que é essa a sensação Que todo mundo Que curte teu trampo Saca? Independente de CPF Ou CNPJ Precisava, cara A gente precisa te abraçar Então eu queria que tu soubesse Que a Rádio Nova Metrô Sempre vai te abraçar Muita prosperidade No teu trabalho E não esquece de nós, mano Por favor E estende pra tua família Porque eu sei que Nessa hora Quando o cara quer ir Pra esse lado aí do microfone Pra segurar o nosso B.O., mano Só a família Só a família Saca? Porque a gente é tipo uma pipa, mano Quando a gente tá voando Sempre tem que ter alguém Que segura ali O B.O.zinho do cara ali E é a família E quando eu falo família Não precisamente Que seja um parente Porque até o mosquito Tem o meu sangue E não é meu parente Mas o que que tu estendesse Pra tua família Esse grande abraço aí E obrigado Por tu nunca desistir Se essa referência Quando eu falo referência Que tu é referência No meio do samba e do pagode Eu não tô sendo Nenhum momento demagogo E eu tenho uma responsabilidade Muito grande Quando eu ligo esse microfone Tu é uma referência E muito obrigado Por tudo que tu fez Pelo samba e pelo pagode Se ninguém te falou Eu te falo, mano Tu é foda Graças a Deus, cara Obrigado Obrigado pelas palavras Cheguei a me emocionar agora Fico feliz De estar escutando isso aí Primeiro lugar Deus, né? Sempre ele, mano Sempre Segundo a família Minha família Também mandou um abraço Pra minha família Que eu amo demais Que já tá sabendo Dessa minha loucura Rapaz, ó A minha mãe me pergunta Ah, e teu filho que faz? Meu filho só quer saber Tipo, agora de narguilé agora Mas tá feliz Tá bom, né? O que é importante É a gente estar feliz Isso aí pra mim É um sucesso também No outro dia acordar É sucesso É isso Tô feliz com essa rapaziada Que me abraça Que a gente sempre Conta com os amigos Com essa rádio maravilhosa Que eu sempre fui fã De Norbello De ti Sabe? Que eu te amo pra caramba E eu gosto Não sei porque não veio vestido Não é caráter hoje Não, cara Eu deixei de lado Eu tive que ser obrigado A deixar de lado Porque tipo Tinha que fazer o podcast dela Sabia? É, cara Mas só que Pra mim era uma parada Tipo Como tu tá defendendo Tá ligado? Quando tu defende O teu ganha-pão Aquela parada que eu faço Que eu fazia Na realidade Tava me exigindo muito Que eu tava saindo De Adilene de Porto Alegre E o fato do cara Colocar um batom E não é mimimi Não é nada Não por nada Mas o fato do cara Colocar um batom E estar representando O LGBTQIA PNA+, É uma parada muito pesada Pra mim, saca? E é o hospital Rádio De Norbello Ataca a labirintite do cara Nega velha Metendo o louco Dentro de casa Os filhos Isso, aquilo outro Tava me fazendo Eu tava perdendo Um pouco Da questão de estudo Que tudo é estudo, né? Tudo que eu faço Que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer com estudo Tenho que fazer com tesão E eu tava Não tava de tico duro Pra parar, tá ligado? Desculpa o termo Mas era esse E eu não posso Meu Eu coloco uma parada Na frente E aquilo daí Tem que ser com Com o máximo de responsabilidade E é uma bandeira pesada Que sangra, tá ligado? Assim como a bandeira Do samba e do pagode Então eu tive que dar uma Mas tem gente aí Agora tem o Como é que é o nome? O nego É o Cassi, né? É o Cassi Tem a nega Laura Ainda bem que tem Tem um pessoal que tá vindo E eu fico mais Eu prefiro ficar aqui Enaltecendo o trabalho De vocês sempre, mano Tem, tem, tem E é isso, cara Fico feliz de estar aqui Hoje na rádio Com os rapaziados Com a Rezinha do Xande E tá aí A Rezinha do Xande Tá na rua Se quiser contratar também É só seguir no Instagram Arroba a Rezinha do Xande Fala comigo mesmo No Xande lá Não é nem com o produtor É tudo contigo Tudo comigo, né? Graças a Deus Eu com o Junior O Junior aí, ó A Junior vai tá falando de mim Eu com o Junior do Lago Não tô na casa Esse cara aí E é isso Vamos acabar com a Rezinha Então, fala a vizinha Então, pode ser? Mano, aqui quem manda é tudo E outra coisa, né? Tem parceria pra salão de beleza Já não precisa De roupas e isso Como é que o pessoal faz Pra propor uma parceria Com a Rezinha do Xande? É só seguir no Instagram aí Procurar a gente Tá disposto a isso, né, Leozinho? Mas quem ajuda a gente bastante É a 4A lá Os guris da 4A Que é os guris da barbearia 4A, amigos Dodô, Felipe Esse rapaz já compra essa ideia Com a gente Eu tenho uma parceria Com a Tabacaria também Com o Luizinho Lá da Ensin Bar Que é lá da Rezinga E a gente vai tá lá hoje Eu vou tá lá fazendo Um pagode com o Ortiz Lá hoje Olha aí Vou tá fazendo um pagode com ele lá Tem essa parceria com o Ortiz também Manda um abraço pro Ortiz Alô, Ortiz Meu gordinho predileto aí Resmungão, mas gosto muito dele E tá no carnaval também Canta muito, né? Canta muito Sou muito fã dele Sou muito fã dele Tenho bastante música junto também Esse cara aí É um cara que eu tenho O maior carinho O maior respeito E é isso aí Tamo aí com o Leozinho Leozinho Marquinhos Bica Vinícius Violão Junior Lago E eu sou o Xande E aí vamos acabar com essa música aqui também Vamo lá Lá vizinho o nome da canção, hein? Pra acabar uma tarde maravilhosa aqui Vamo lá Preta, vamos conversar Vai ser melhor assim É que ontem tava tudo bem E hoje que é o fim Eu nunca imaginei nós dois Ficar distante assim Calma, deixa eu me explicar Pra gente se entender É que você não me sai da cabeça Quando o assunto é terminado Dá uma dor no peito Chega, falta o ar O meu coração acelera Duzentos por hora Me dá mais uma chance Vamos ser felizes Vamo lá Fazendo love Fazendo lovezinho Nossa química é perfeita Chega até falta o ar Fazendo lovezinho Problema é que a gente não tem hora pra acabar Fazendo lovezinho Nossa química é perfeita Chega até falta o ar Fazendo lovezinho Problema é que a gente não tem hora pra acabar Mas como você não me sai da cabeça Mas como você não me sai da cabeça Quando o assunto é terminado Dá uma dor no peito Chega, falta o ar O meu coração acelera Duzentos por hora Me dá mais uma chance Vamos ser felizes Fazendo lovezinho Tá química é perfeita Chega até falta o ar Fazendo lovezinho Problema é que a gente não tem hora pra acabar Fazendo lovezinho Tá química é perfeita Chega até falta o ar Fazendo lovezinho Problema é que a gente não tem hora pra acabar Preta, vamos conversar Lovezinho Até aí, Xande pra vocês Xande, prosperidade na tua vida Viu, irmão? Deixa um abraço pra família Pra gente Tem geral aqui mandando mensagem pra ti Depois vocês incomodem ele lá no WhatsApp Porque agora também sou filho de Deus Enquanto vem a chamada comercial Vou tirar uma foto com o Xande Daqui a pouco tem mais entrevistas São quatro entrevistas Vou terminar essa live Quando eu voltar com a próxima live Já tem uma outra entrevista vindo pela frente Deu certo, né? Já acessou o site da Nova Metrô? Então corre lá Rádio Nova Metrô Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau